O que é o Chapéu do Preço? A setecentos e quarenta e nove Que vai entre novembro de 2022 e março de 2023 Bem, são cinco edições Diferente do último vídeo que eu falei sobre a Tex Mensal Aqui na verdade a gente tem duas histórias, dois arcos bem definidos, bem fechados Dois arcos diferentes, mas muito legais Gostei bastante Primeiro, aqui a gente tem o roteiro do Pasquale Ruyo com Conrado Mastantuono E vai acompanhar uma aventura dos padres em Vancouver, no Canadá O Kit Carson, ele recebe uma carta de uma amiga dele De algum envolvimento, ou quase envolvimento amoroso que ele teve Do passado, que pede ajuda para resolver algum caso Ela se sente ameaçada, a família dela, ela sente que a família dela está ameaçada por alguma coisa Mas ela não sabe definir exatamente o que é Os quatro personagens vão para Vancouver Chega um pouco atrasado, o marido dessa mulher Ele tinha acabado de ser morto E tem algum envolvimento com a companhia de trem Que está basicamente lá, é o ponto final do trem em 1886 É uma história bem interessante, que vai mostrar um outro cenário Um cenário que para quem lê Tex já conhece, que é o Canadá Mas ele não é tão comum, não é tão usual Também não é aquele cenário de neve e tal Vai pegar justamente um pequeno vilarejo, um vilarejo em crescimento, que é Vancouver No momento específico, muito específico, histórico, que é o incêndio, o grande incêndio que Vancouver sofre E isso vai mudar completamente a cidade nessa transformação Outra coisa interessante é que essa história vai trazer dois personagens históricos importantes O primeiro é o indígena, aqui é o... qual que é o nome dele? É o Capilano, John Capilano, que é um Squamish, de uma etnia próxima de Vancouver É um personagem histórico que vai lutar pelos direitos, os direitos dos povos nativos E a participação deles para ajudar no incêndio de Vancouver é essencial O outro é o John Stewart, que seria o primeiro xerife da cidade de Vancouver Ele faz, ele chama três agentes, que vão ser os primeiros policiais, um mês depois deles se transformar em xerife Ele consegue fazer um grupo, também tem o grupo de bombeiros, vai ser formado tudo depois das aventuras que a gente tem aqui Basicamente, a aventura em si, ela vai ser muito voltada para essa questão de um grande empreendedor Que está por trás, né? De querer enriquecer ilicitamente Ilicitamente não, na verdade, ele tenta enriquecer de uma forma honesta Mas preparando o terreno, supostamente honesta, preparando o terreno Para uma destruição que vai direcionar a cidade e o desenvolvimento de Vancouver para outro lado O que vai permitir ele, finalmente, ganhar dinheiro É interessante, é um plot imobiliário, de certa forma que a gente chama, igual os filmes O primeiro filme do Superman, do Richard Donner, lá dos anos 70 E é uma dinâmica bem legal Eu gostei muito de ver esse outro cenário Que não é tão usual, como eu disse, do Tex E ver esses outros povos originários Essas outras interações Inclusive tem um vilão, ele chama, um dos nomes dele é Garra de Urso Que é muito mortal A gente teme pelo Tex a todo momento Ou pelo menos não pelo Tex Mas por quem atravessa na frente desse Garra de Urso Eu gostei bastante, acho que poderia ser um personagem mais desenvolvido Um vilão que poderia voltar mais pra frente A outra história, em duas edições, é O Platô da Loucura Aqui é o Moreno Buratino com Michele Rubini E tem uma história mais fantástica Os dois autores, eles têm um domínio muito legal de narrativa Que vão contar histórias independentes, de certa forma Nesse primeiro volume, principalmente Que é tanto o Maurisco Ele fica sabendo de uma criatura estranha Chegam ossos pra ele É uma criatura estranha Que talvez seja o chamado de chupa-cabra Personagem ou criatura que já apareceu no Tex anteriormente E que chama atenção pela sua... Bem, ele é uma lenda no México E toda aquela região, na verdade, da América Central Mas nos anos 90, pra quem viveu os anos 90 E viu televisão nos anos 90 Vai lembrar que o chupa-cabra também assombrou Aqui as paragens de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná Bem, personagem Essas criaturas já apareceram Mas aqui meio que explora um pouco Uma certa origem Como que essas criaturas nasceram? São alienígenas, não são? São criaturas místicas, mágicas, antigas Ou produto da ciência humana Bem, tudo isso é apresentado mais pro segundo volume Criaturas da escuridão Enquanto o primeiro, como eu disse, são essas narrativas O personagem, o El Morisco, ele descobre isso Ele faz uma expedição pra ir pra esse platô da loucura Que é onde estaria essas criaturas O Tex está atrás de um bandido E ele, e os bandidos estão atrás De um grupo de pessoas Que está vagando por essa região E eles podem enriquecer bastante São três núcleos Que vão, aos poucos, se encontrando Três núcleos independentes Com motivações independentes Que vão se encontrando Aos poucos Achei muito legal, achei bastante envolvente Tanto a parte da própria desenvolvimento Como eu disse Quanto essas questões mais sobrenaturais A forma como é inserido Cada uma dessas situações Bem legal A segunda parte Ela cai mais pra ação Todas as coisas já são reveladas Não tem mais Os mistérios vão mais pra origem das criaturas Mas todos os A questão dos inimigos Apresentados Na primeira parte Já são apresentados Vamos lá pra Tiroteio Buscas E finalmente A origem Dessas criaturas Enfim Esse foi Tex Do número 645 Ao 650 Ou dos números 10 a 14 Desde que se transformou Nesse formato italiano Ou também dos números italianos Que eu já não vou mais falar É lá pros números 700 Foi publicado Tanto de novembro De novembro de 2022 A março Acho que foi março Ou fevereiro De 2023 Uma sequência bem legal De histórias Bem diferente também Acho que vale a pena conhecer Enquanto isso Comentem Eu vou ficando por aqui Comentem nos comentários Pra saber Se vocês gostaram Não gostaram Desse Tex Dessas duas histórias Ou não A gente conversa por eles Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Para os quadros Onde fala sobre filmes e séries Quase todo dia Tem uma resenha nova Sobre o que está passando E coisas diferentes Nos streamings e tal Me acompanhem também No Fortaleza Aconte Que é o podcast Um dia Amigos meus A gente passa sobre filmes Séries, quadrinhos Fazer entrevistas Várias recomendações Programas atemporais Procurso para ativar A coragem de qualquer Outro agregador de áudio E tem o link da Amos Qualquer compra No link da Amos Me ajuda bastante Trazer coisas novas Trazer coisas diferentes A gente se vê por lá Ou na verdade A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos